O livro Os Teiros, publicado em 1941, considerada a obra-prima de Soeiro Pereira Gomes, conta a vida de um grupo de crianças de Alhandra que vive entre a escola, o trabalho, a mendicidade e a vadiagem e o livro da vida de Júlio Magalhães. É difícil fazer uma escolha dessas, mas na verdade todos ao longo da vida vamos vendo muitos livros e portanto todos vão nos marcando de uma forma ou de outra. Este que eu escolho é de facto Os Teiros, porque foi o primeiro livro que eu percebi a sério. Fazia parte da agenda curricular da disciplina de português, na altura em que eu andava no ciclo, e foi um livro que tivemos que estudar, tivemos que ler e tivemos que perceber o livro. Eu já lia bastante, porque liamos o Tintim, enfim, liamos aqueles livros todos que nós lemos quando somos miúdos, mas um livro com a densidade, com os Teiros, nunca tinha lido. E então, aquele fui obrigado a ler porque fazia parte do currículo de português, era preciso para a nota, tínhamos que estudar e ter boas notas, e foi o primeiro livro que eu li. Era uma altura, à seguida, ao 25 de Abril, mais ou menos, em 78, 79, onde Portugal vivia uma ebulição grande em termos políticos e eu acompanhava muito aquilo. Lembro-me de ir aos comícios todos na altura que se faziam, de todos os partidos, eu gostava de assistir, gostava de ir ver, e os Teiros traziam uma carga política. Tem a célebre frase dos meninos que nunca foram, dos homens que nunca foram crianças, e essa era uma das frases que nós éramos obrigados a explicar no teste que tínhamos de português, e aquilo levou-nos para, enfim, para dissertações políticas, para reflexões sobre o que nunca tínhamos feito, e a partir daí os Teiros ficam marcado para o resto da vida, até porque fez-nos perceber e fez-nos tomar consciência de muitas coisas que nós não tínhamos nessa altura consciente. Lembro-me de, já mais tarde, em 2003, ter passado por uma livraria e ver um livro dos Teiros, renovado ou reeditado, e que voltei a comprar, e são os dois livros que eu guardo hoje na minha biblioteca, em casa, num canto especial, precisamente, porque faço sempre questão de dizer às pessoas que esse livro marcou, em termos de percurso, aquilo que foi depois a minha vida, não só no que diz respeito aos livros, como também na minha vida profissional. Leia Teiros, de Soeiro Pereira Gomes, e fica a conhecer o estudioso Gaitinhas, o revoltado Gineto e o Menino de Rua Sagi. Boas leituras! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto